E é por isso que, apesar de ser véspera de Natal, vocês estão aqui. Porque mais uma vez vocês ficam de recuperação. Se a gente tivesse pelo menos uma sala de aula... Olha o vitimismo, quem quer dá um jeito. Sim, gata, fecha o bico, você não pode falar nada, você também tá de recuperação. Mas você vai passar a aula todinha com o telefone na mão? Sim, mulher, tu tá com inveja. Eu? Sim, mulher, você. Porque você é doido pra ter um telefone e não tem. Ô, vantais! Ah, moleque atrivida, você acha que é bonito ser assim? Feio mesmo é quem fica em todas as matérias. Todas as matérias? Minha filha eu passei em arte, não foi, tia? Eu sei que já está manjado, mas eu vou perguntar novamente. Por um acaso, é sua irmã, da sua mãe, do seu pai pra estar sendo nomeada de sua tia? Perguntinha difícil, professora, já que ela não conhece nem quem é o pai dela. Oi, professora, você é a cat e ela, viu? Thalia, por favor, não toquem assuntos pessoais sensíveis. Isso não é de bom tom. Nada dessa escola é de bom tom. Nenhum ambiente, não os alunos. Tava demorando pra quarta-feira da Grécia proferir essas lamúrias. Toque no meu nome que você que vai chorar. O que é isso, Luzia? Será que possível que nem na véspera de Natal você não fica sempre ligado um com os os outros? Diga, Thalia. Professora, o que de achas são os outros? Eu acho que ela quis dizer uns aos outros. E eu acho que ela não perguntou a você. Ah, agora terminou de torar dentro, a projeita de carne. Isso quer dizer que eu posso ou não falar? Pessoal, o que foi que eu acabei de falar, hein? Diga, Thalia. Dizer o quê? Não, Sra. E govéia, isso foi a última cor que a professora falou. É verdade mesmo, eu tô de testemunha, eu tô de prova, pode anotar aí. Não me refiro a isso. Me refiro ao fato de estarmos na véspera de Natal. Natal já é amanhã e vocês ficam brigando, rapaz. Cadê o espírito natalino de vocês? É que pra gente, professora, qualquer dia serve. Eu espero que para o ano minha mãe me tire desse buraco. E virou um tatu. Virei apresentar tatu, deu que eu enterro sua cara na areia. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Atolada vivi eu, no lamaçal da suziproquesia. Sim, Luzia, agora que eu me lembrei, deixa eu ver aqui. Exatamente. Minha filha foi a única que não ficou de recuperação. Não me deseja ter esse mal. De ser sua filha. O quê? Professora, não digo por que ela diz não. Pra nós, acredita que eu falo por todos a sala, a senhora vale muito. Fale por você. Me exclui desse balaio. Olha, Ana, sinceramente, eu até tenho algo a dizer. Mas eu tô tão cansada, tão exausta, que eu vou ignorar e vou dar prosseguimento a essa última aula do ano. Professora, e a gente não tá de recuperação? A gente, olha o português sendo espancado, escapelado, esquartejado em plena véspera de Natal. E é que a professora pediu pra não ter violência. Óbvio, o povo vai conversar a água. Tá aí que eu concordo com você. Vamos parar desses assuntos paralelos que daqui a pouco vai ficar todo mundo embaixo d'água. Valha, teacher. A gente vai nem fazer uma confra de fim de ano, de Natal. Professora, o que te acha é confra? Uma reunião onde a falsidade é exaltada. Ah, e eu não gosto de falar de política. Mas o pior cachigo foi nem ter ficado de recuperação. Foi ter que aguentar a aleatoriedade cínica de estar ali. Aí, valha. Não, minha querida. Infelizmente, não vai ter a confraternização. Eu até queria. E a senhora queria? Chama a legenda do Vaticano pra torná-la santa, que ela tá muito boa. Mas já chove, hein? É porque, dona Suzana, eu gostaria de fazer uma confraternização de Natal pras crianças da escola. Olha, quase docente. Sim, quase. Até porque uma educadora de verdade não deixaria quase 100% de sua turma de recuperação. Não é mesmo, Wana Wana? Verdade, digníssima. E a senhora, o que é que entende sobre o ensino? Entendo o suficiente pra ver que os seus métodos de ensino estão defasados. Defasadíssimos, eu diria. De tal modo que estou procurando outra pessoa pra ficar no seu lugar ano que vem. Mas, senhora, eu amo o que eu faço. E apesar de não ter recursos e não ter salário, eu faço o que eu posso pelas aquelas crianças. Pois ame mais, porque esse seu amorzinho não está dando resultados. As coisas não são tão fáceis assim. Tá aí, por isso que tanta gente ficou de recuperação. É muito difícil. Olha, morna. É norma. É morna mesmo. É morna porque você não aquece seus alunos com a chama do saber. É morna porque o fogo da aprendizagem se apagou. E todos os seus alunos ficaram de recuperação. Ai, dona Suzana, você falou tão linda agora. Tô toda arrepiada e me deu lágrima nos olhos. É o espírito natalino que habita em mim. Merry Christmas! Então isso quer dizer que não vai ter a confraternização das crianças. Meu amor, você ainda tem dúvidas? Não se despeça da sua turma, morna. Porque após o recesso, você não retorna. Tchauzinho! No entanto, eu conversei com dona Geruza, né dona Geruza? Que é a nossa manutedora de nutrientes. E nós duas, em comunhão, em conjunto, preparamos um lanchinho pra vocês. Ih, usou o diminutivo. Pode olhar que esse lanchinho tá com gosto muito vidoso. Essa merendeira parece que não tá feliz. Olha só, me chamou de merendeira. A felicidade dela me contagia. Você é o que gel, gata. É o que gel pra quê? Pra evitar o contágio. Engano seu, bonita. Dona Geruza transpira a felicidade. Ela está por demais feliz. Não está dona Geruza feliz e está aqui? O silêncio é a resposta. Eu do lugar da merendeira eu pegava aquela panela e tacava na sua cabeça. Aí o pescoço termina de entrar pra dentro. Até porque não se entra pra fora, né sabe dona? Não, aí depende. Não, não depende. Um exemplo, você entra no apartamento e vai pro segundo andar. E depois vai pra varanda. Aí você vai tá entrando pra fora, já que a varanda é fora. Hum, muito bem. Se você tivesse usado essa lógica excepcional antes, vocês não estariam aqui, principalmente você. Pra não tá aqui bastava. Minha mãe tem me botado em outra escola. Pois bem, pessoal. Faça uma filia indiana aqui, um atrás do outro. Que nós vamos começar a servir o lanchinho. O primeiro que me chamar de merendeira vai levar a panelada na cabeça. O que é isso, dona Geruza? Nós não podemos agredir os meninos, as crianças? Eu não sou merendeira. Eu sou cozinheira. Pronto, minhas crianças. Essa foi a nossa última aula, o recesso de Natal e de Ano Novo. E também foi a minha última aula com vocês. Tá vendo aí, pessoal? Nem ela quer tá aqui nesse buraco social. Mulher, pelo amor de Deus, todo mundo já entendeu que você não quer mais tá aqui. Não custa nada frisar. É por isso que eu indirato meu cabelo pra não ter frizz. Eu gostaria que vocês soubessem que pra mim foi muito gratificante passar todo esse tempo com vocês. E que apesar das dificuldades, de não ter um espaço adequado, de vocês estarem expostos ao tempo, ao vento, a cachorro, tudo isso, não é a nota baixa que define vocês, tá? Vocês estão de recuperação, mas isso faz parte, faz parte do sistema. E que eu acredito muito em vocês, que vocês têm muito potencial de mudar o mundo. Isso é um adeus, professora? Um adeus, não. Eu não diria um adeus. Eu diria que é um até breve. Porque eu sei que no futuro eu vou encontrar vocês. Vocês têm um futuro brilhante. E eu estarei lá pra aplaudir os feitos de vocês. Tenham todos um feliz Natal, um feliz ano novo. E vocês estão liberados. Um momento, professora. Nós temos uma surpresa pra senhora. Mulher, você tem certeza disso? Tem, mulher? Tô dizendo. Tô achando essa história sem pé e sem cabeça. Você que é sem pé e sem cabeça. E você que só tem pé e cabeça, porque seu pescoço é pra dentro. Não, minha gente. Vamos deixar o miúdo de lado, porque o foco aqui é outra coisa. Se o que Letícia falou for verdade, a gente tem que fazer alguma coisa, viu? E o que foi que Letícia falou mesmo? Mulher, você tá com os ouvidos aonde, hein? Obrigada, Nanuca. Ela é bem engraçadinha pra fazer piada. Aí vai. Você se lembra que a professora passou um trabalho de arte pra mim valendo nota? Sim, mulher. Eu me lembro que só você ficou em recuperação em arte. Que eu não sei como é que a pessoa reprova em arte. E é que é só pintura. Por isso que eu pintei o set e passei linda. Pois é, eu fui lá na casa dela. Chegando lá. Professora. Professora. Não vai, essa mulher não tá aqui não. Não, minha mãe, infelizmente não. É, eu fui falar com a vereadora e novamente ela disse que não tinha como pagar meu salário. Você acredita? Ela tá com mais de mês, muito mês pra cobrar ela e ela não me paga. Isso não é o pior. É cínica, eu sei, minha mãe, mas... Aham. Uhum. Isso nós já estamos carecas de saber. Mas a Uana não. Não quer astuciosa. Não tá careca de saber. Como? Se a professora tá cansada de falar isso em aula. Ela tá careca, mas é de tanto pintar o cabelo. Se for só isso, eu não tenho reunido vocês. Então prossiga, gata. Eu sei, minha mãe. Eu sei que eu prometi pra senhora que ia comprar os remédios da senhora que eu só tô precisando. Mas não tem como, minha mãe. Ela não me paga. E sabe o que é pior? Ela vai me mandar embora. Vai me dispensar. Eu sou contratada. Eu não sou concursada. E outra coisa, não tem como eu ir pra ir também. Tô sem dinheiro. E tem as crianças que eu preciso ajudar elas. Eu vou dar aula de reforço pra elas. É, de graça. Até consegui alguma coisa. Pois tá. Eu vou dar um jeito nos remédios da senhora. Só ela não se preocupe. Eu acho que a gente devia fazer uma surpresa pra ela. Sim, verdade. Porque apesar de tudo, dela ser muito besta, brigar muito com nós, pegar muito o nosso pé. Mas apesar de tudo, ela gosta muito da gente e se preocupa muito conosco. E a gente tem que reconhecer que a gente dá muito trabalho a ela, viu? É mesmo, viu? Porque tem certas pessoas que dá tanto trabalho, é tanto difícil de se conviver, que eu não vou dizer quem é. Mas surpresa boa seria se todo mundo tivesse sido aprovado. Nossa, mulher, que super ideia. Que chique. Eu sei. Eu sou uma gênia. Tá ali, mulher. Eu acho isso impossível, já que quase todo mundo ficou. Principalmente a Letty da Mobilete, que ficou em arte. Sim, queridinha. Para o seu governo, eu reprovei por causa de faltas. Mas como é, mulher? Tenha vergonha na sua cara, mulher, de falar uma coisa dessa. Como é que você reprovou por causa de faltas? Se todo dia eu não arrompo a escola, a pé, sozinha, as duas, linda, perfeita. Mulher, deixa de mentira que minha mãe e a sua não deixam mais faltar, não. Tudo doida pelo Bolsa Família. Sim. Eu reprovei por causa de faltas? De notas. E eu não comprei minha roupa do Natal por falta de nota. O que será que leva uma pessoa a ser desse jeito? Será que quando ela é pequena, ela caiu do berço? Olá, meus pequeninos. Futuro dessa nação. Sempre tem como descer mais um nível. A senhora não vai deixar de nos ensinar. É verdade. Fala, vereadora. Cadê a tua voz? Olha só, Norma. Eles gostam de você. Eu pensei melhor, tá? E eu decidi que você fica. Pensou melhor foi na parte da abraça, B. A gente conversou com nossos pais e eles foram na crédito exigir que a senhora continuasse. Eles fizeram um baixo assinado. E é quando a pessoa assina um baixo, né? Eu acho que ela quis dizer um baixo assinado. E eu acho que corrigo os outros já é bacharia. De bacharia você entende, né, tronco de amarrar tatu? Olha só, foi justamente esse abaixo assinado que me fez pensar melhor, tá? E de livre, espontânea e vontade, você fica, querida. Tão boa. Hum? E o que mais? Isso que tá esquecendo de nada não é astuciosa. Ah, é mesmo. Onde é que eu tava com a cabeça? Eu transferi todo o seu salário atrasado. Tá feliz? Se eu tô feliz, eu não sei nem o que eu posso dizer. Vou poder comprar remédio da minha mãe, fazer um eventinho pra ela do ano novo, passar o Natal com ela. Ah, eu não sei nem como expressar minha felicidade nesse momento. Pois agradeço a eles. Pessoal, muito obrigada, crianças, pelo que vocês fizeram por mim. Eu acho que isso é o verdadeiro espírito de Natal. O amor, a união e a fraternidade. O amor, a união e a fraternidade.